Ligada no canal Mix, hoje eu vou ensinar para vocês aí a receita de ração para alevinos estilápia mais fácil que existe, viu? São o elemento que você tem na sua própria casa aí, viu? É o pão e o ovo. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, desde já, já se inscreva no canal, deixe seu joinha. Você que é inscrito no canal aí, compartilhe com os amigos. Vocês que viram o vídeo que eu postei, o vídeo anterior a esse, está lá na playlist do canal, dá uma olhadinha lá. A porrada de alevino de estilápia que a gente tirou, mas foi muito, pessoal. Foi a alevina rodo de estilápia. E o que nós vamos fazer aqui? Uma raçãozinha com maior teor de proteína para acelerar o crescimento deles. E o próximo vídeo de ração será com o nosso amigo Patrícia Batera. Um abraço aí para você, viu, Patrícia Batera? Que será da ração, já com a reversão sexual, para transformar estilápia fêmeas em macho. A missão do Patrícia, a missão impossível para o nosso agente 007, é encontrar aí testesterona. Ou é testesterona? Sei lá, é esse nome cabuloso aí. Tá, beleza. É o trem que faz o bicho virar macho. Então, galera, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar a clara, porque a clara é riquinha, albumina. E os marombeiros aí da academia, eles sabem muito bem a galera que malha aí, come clara de ovo pra caramba, pra crescer a quantidade de gases na barriga e ficar peidando pra caramba aí, né? Tô brincando, pra crescer massa muscular. Então, do mesmo jeito que os marombas tomam a clara de ovo, nós vamos usar a clara de ovo aí pra melhorar a qualidade da nossa ração. Beleza? Aqui, ó, uma unidade de ovo, 55 gramas, tá ali. Beleza? O celular, mas eu tô gravando com o celular, gente, tem que melhorar a condição de gravação aqui pro canal Mix. Vocês vão abençoar aí que nós vamos conseguir comprar um aparelho melhor. 6,6 gramas de proteína. O que nos interessa aqui é a proteína. As gorduras vão ser retiradas na gema, na parte vermelha do ovo ou amarela. Se for ovo caipira, bem vermelho, né? De granja é meio amarelo, o anêmico. Mas tem proteína, o que interessa. O pão, ele tem também, galera, uma quantidade de proteínas, olha lá. Não é proteína animal, mas é uma proteína. E nós estamos em busca de proteína que vai ajudar os nossos peixinhos a crescer. Mas vamos lá. Nós vamos tirar aqui, eu tô gravando, não tem ninguém pra gravar pra mim, né? Eu gravo sozinho aqui, né? É, eu vou quebrar ali e vou tirar, vou quebrar aqui, ó. Igual a mãe da gente fazia pra tirar a clara do ovo. Ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Um abraço aí pro meu amigo Hernani. Você vai tirar aí, ó, o... O ovo. A ideia não era quebrar desse jeito, né? Se o Hernani ver isso aqui, me mata. É, o que acontece? Geralmente sai a gema separada, né, galera? Aí, acho que triscou aqui na casquinha aqui, acabou quebrando. Mas eu vou separar essa gema aí do ovo. Você pode perfurar ou tirar desse jeito gambiarreiro que eu fiz aí, ó. Só um segundo que eu vou tirar isso aí e deixar só claro. Vou tirar, ó. Que é uma forma mais segura, viu? Obedecer aí o método aí, ó. Eu disse... Não segui o método aí e acabou dando errado. Mas, deu pra me aproveitar bastante clara também. Só é mais trabalhoso, né? Desse jeito aqui é mais rápido. Então tem duas claras de ovo aí. E eu vou colocar um pão. Então, duas claras de ovo, um pão. O jangeli que tem aí vai ficar suspenso na água e vai atrair mais os peixes. Vou amassar o pão aqui, ó. Eu vou quebrar ele em pedacinho e você quebra ele em pedacinho, pedaço pequeno e vai misturar. Como é pra peixe, você não precisa de colocar a luva na mão, viu? E aí, pessoal, depois de amassado, ele ficou assim, essa massa, viu? Bem viscosa mesmo. Agora é pôr no micro-ondas. E agora é só esperar o micro-ondas fazer o trabalho dele, viu? Eu vou colocar 30 segundos. Já tá quase terminando ali, ó. Depois eu vou adicionar mais alguns segundos restantes. Conforme eu for pôr no 30 segundos, eu vou testando se a massa tá curando ou não. Secando. Ela tem que ficar bem pulverizada, viu? Coloquei ali mais 30 segundos. E testei ela, não tava boa ainda. Eu vou mostrar pra vocês como que ela fica boa, viu? Pessoal, passou um minuto e ela não tá boa ainda. Ela tá quase no ponto, ó. Ela tá deixando de ficar molenga e tá começando a criar firmeza, tá vendo? Tá ficando elástica. Então aqui, ó, é colocar ali, ó, mais um minuto. Eu vou colocar, né? Já foi um minuto. Vou dobrar o tempo pra um minuto. E aí a gente pode deixar ela descansar. Depois que ela descansar, a gente vai esfarinhar ela, beleza? E aí galera, eu tive que alterar o tempo, viu? O total aí foram 3 minutos, porque eu coloquei o dobro, praticamente o dobro de clara de ovo aqui, né? Tirando, sei lá, 3%, 3% que a gente perdeu uma casquinha toda ali. Agora qual que é a parte? Esperar isso aqui secar. Conforme ele vai resfriando e o oxigênio vai entrando, vai fazer com que isso aqui fique bem quebradíssimo mesmo. Bem ressecado. Aí a gente vai quebrar ele aqui, vocês vão ver. E aí pessoal, vocês vão ter que ralar ele, ó. Tá vendo? Só ralar, ó. Porque as partes que ficou muito úmidas, ela não tá esfarinhando. Então eu vou ralar ele aqui. Nós vamos pôr no micro-ondas de novo, ele raladinho. Rapidinho se rala isso. 2 segundos se rala estranho. Pessoal, depois de quebrado, o pão, ele fica essa farinha bem fininha, tá vendo? Nós vamos levar isso aqui e levar ali no laguinho, no lago menor e jogar para os peixes. Lembrando que aqui tem bastante concentração de proteína. Vamos lá para a gente ver então. E ali no cantinho ali, pessoal, um peixinho vermelho, tá vendo? Naquele canto lá, ó. Fugiu. Chegando aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva desde já, já deixa o seu joinha, compartilha com os amigos aí, ajuda o canal a ser divulgado aí. Vou despejar a água aqui. Pessoal, o lago infestou mesmo de plantas aquáticas, né? Muita, muita aí água a pé. Eu ia abrir um espacinho aqui, ó, porque tudo mexendo aqui é alevino também, ó. Então eu pego os alevinos de tilápia aqui e coloco naquele lago lá. Tá? Próximo vídeo aí será com a ração de reversão sexual. Aí é com o meu amigo Patrício Batera que vai trazer para nós aí a testosterona. Para ser feita aí a ração de reversão. Vou ver se eu consigo jogar aqui, ó. Aqui eles são muito ariscos, né? Eu pus a mão ali e com certeza eles não vão aparecer agora. Os alevinos aí, ó. Vamos ver se vai vir algum deles. Olha, apareceu, ó. Apareceu ali. Opa, começou a aparecer, gente. A câmera do celular é muito ruim, pessoal. Olha só o celularzinho aqui, que o filme é muito... Deus vai abençoar ainda que nós vamos ter condição de comprar um celular melhor e a gente vai poder fazer uns vídeos com a resolução melhor. Não sei se é porque também está à tarde. Então a visibilidade aqui fica menor também. Mas está infestado ali já de alevino ali de tilápia, né? O vídeo aí que eu mostrei para vocês é passando a peneirinha aqui e capturando eles, né? Aí, ó. Tudo beliscando aí, ó. Quem é ligado no canal Mix aí conhece esse lago aqui. Sabe que a gente tem pirarara, matrinchã. Um abraço aí para todos os amigos aí que estão inscritos, viu? Graças a Deus nós estamos crescendo bastante graças ao nosso grupo aí. E como diz a canção de Roberto Carlos, né? Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quem sabe um dia Deus nos abençoe e a gente tenha aí um milhão de inscritos, né? Por que não? Quando é possível aqueles que creem, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Eu acredito que a gente possa sim conseguir um dia. Não hoje, porque hoje o canal é um embrião ainda, é um recém-nascido. Mas, desde já, agradeço a todos vocês. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos aí. Se inscrevam no nosso canal para a gente conseguir chegar em mais pessoas. Então, aqui ó, a quantidade de levino que tem aí de tilápia. Nós vamos ofertar para eles, oferecer. Eu já dei ração para eles aí. Vamos ver se eles vão vir. Aí, ó. Olha aí eles comendo aí. Vou peneirar ela mais, para ficar menorzinho e evitar de afundar, né? Vamos ver se eu abro aqui um espaço. Jogar aí também, ó. E ali, pessoal, a câmera não vai pegar não, mas é um camarão. E ele está grande, ó. Naquele canto ali, ó. Comendo. Resolução do celular. O celular é muito ruim, né? O celular é fraquinho. Ali naquele cantinho ali, ó. Debaixo dessas folhagens aqui, ó. Um camarãozinho. Quem é ligado no canal, eu já vi eu soltando aí camarões aí nesse local. Vou despejar a água aqui. Pra vocês verem aí os alevinhos ali, ó. Os filhotes aí, ó. São vários aí, ó. Toda hora que a gente está indo ali, a gente pega um bocado. A gente joga aí, ó. E ele vai desenvolver nesse laguinho aí. Então, aqui, ó. A quantidade de levinho que tem aí de tilápia. Nós vamos ofertar pra eles, oferecer, ó. Eu já dei ração pra eles aí. Vamos ver se eles vão vir. Aí, ó. Olha aí eles comendo aí. Vou peneirar ela mais. Pra ficar menorzinho. E evitar de afundar, né? Vamos ver se eu abro aqui um espaço. Jogar aí também, ó. E ali, pessoal. A câmera não vai pegar, não. Mas é um camarão. E ele está grande, ó. Naquele canto ali, ó. Comendo. Resolução do celular. O celular é muito ruim, né? Celular fraquinho. Ali naquele cantinho ali, ó. Debaixo dessas folhagens aqui, ó. Um camarãozinho. Quem é ligado no canal e já viu soltando em camarões aí nesse local. Só que deve ter mais de mil, tá? Tem-feine. Acabar.